Aqui é a Universidade Federal do Amazonas, em Humaitá. Há muitos anos os estudantes lutam para ter um restaurante universitário. Hoje os estudantes estão fazendo as refeições nesse espaço aberto, improvisado. E com isso a reivindicação foi exatamente para ter um espaço mais digno, o restaurante. E a gente conseguiu verba da emenda parlamentar para construir o restaurante universitário aqui de Humaitá. Hoje nós visitamos aqui as instalações, foi apresentado a planta, o projeto que vai ser essa construção. Que em breve estará sendo entregue para os estudantes, para os professores. E com isso, fortalecer cada vez mais a educação de nível superior em Humaitá e no interior do estado do Amazonas. E nós vamos continuar lutando por verbas federais para fortalecer a educação do Amazonas. A luta continua!